Sim, é a primeira vez. E como que você tá se sentindo? Feliz, deu aquele aperto na barriga, mas não foi. Bom, todo mundo merecia, claro, e você levou então o prêmio e mais um brinde. Se tiver outro ano, você vai participar? Aham, com certeza. Agora, conta pra tia, como é que você tá se sentindo participando dessa colônia de férias aqui? Eu tô me sentindo muito feliz, porque eu só fui saber disso só ontem, e foi legal quando eu cheguei aqui. Tá gostando? Sim, bastante. Se tiver outros colônias, você participa? Aham, com certeza. Muito bem. É a primeira vez que você participa? Não, é. Ficou um pouquinho nervosa antes ou levou tranquilo? É, foi nervosa um pouquinho. Quantos aninhos você tem, Maria Clara? Sete. Se tiver outras colônias, outros desfiles, você participa? Sim. E o que você tá achando das brincadeiras aqui que estão sendo realizadas na colônia de férias? Bom. Já brincou bastante? Sim. Foi muito bacana, porque ver as crianças felizes, ver a participação delas, todas empenhadas, querendo aprender como se portar numa passarela, a postura, o sorriso, a simpatia, é gratificante. Nós tivemos 25 inscritos, a parceria fundamental, a organização da Secretaria de Assistência Social, toda a equipe tá de parabéns, nós nos envolvemos todas juntas, em prol desse desfile, aos patrocinadores também. Tenho certeza que todas as meninas aqui levaram um pouquinho pra casa de experiência, que nos próximos elas vão trabalhar mais, vão desfilar, vão parar em frente ao espelho, pra participar de outros eventos. O que chama realmente atenção é a quantidade de inscritos, né? Foram 25 inscritos aí pra participar desse desfile. Sim, foram 25 e nós organizamos tudo hoje. O ensaio foi hoje, um pouquinho antes, você teve aqui presente, viu o nosso making of. E as meninas se saíram super bem. Nós fizemos a transmissão ao vivo também no Facebook, na página da Prefeitura. As mamães que quiserem assistir, tá lá o vídeo, à disposição, e estamos aí, prontas para o próximo. Eu fiquei muito feliz em ser convidada pela secretária. A Leisa nos convidou, eu acho que já pelo day off, né? E ela nos convidou pra estar fazendo, a Lorena, através da Lorena, que é a coordenadora do CRAS. Eu achei a iniciativa maravilhosa, porque aí as nossas futuras manequins, as futuras modelos do day off, no próximo, estão aí, já na passarela. E eu só tenho que agradecer porque as mesmas pessoas que fizeram o day off foram as que também participaram com a gente, doando os brindes, que foi a Ciol, a Boticário, a Erliana presentes. Tivemos também brindes da Estilos. Gente, eu só tenho que agradecer, foi um sucesso. As crianças todas participando, a Bruna participando com a gente como jurada. Eu só tenho que agradecer pela comunidade estar junto com a gente sempre. Foi um sucesso. É claro que a gente sempre tem que lembrar que, por mais que os poderes públicos tenham aí boas intenções, é necessário a participação e o apoio da sociedade, o incentivo dos pais também é muito importante. Desde o começo da gestão, desenvolvimento para todos, o que a Tânia mais frisou, a prefeita Tânia Salgueiro, foi a questão de estarmos juntos. Parceria, gente, nós não podemos fazer nada sem vocês aí. Aqui nós estamos sozinhos, mas se a comunidade está com a gente, o trabalho é um sucesso. Então a gente conta com vocês. Vocês são o trabalho, vocês são o sucesso, a chave do trabalho.